Depois que a cena de uma cachorrinha interrompendo a ronda de uma equipe da Polícia Civil do Estado para pedir ajuda para os cinco filhotes que foram abandonados viralizou na última semana, a história ganhou um novo capítulo. A cachorrinha chamou os policiais para sinalizar a ocorrência e acompanhou a viatura latindo até que o carro parasse e os policiais fossem até onde estava a caixa com os cinco filhotes abandonados no bairro Tatuquara, em Curitiba. Hoje, a equipe policial resolveu adotar a cachorrinha que ganhou o nome de Filó, depois que todos os filhotes foram adotados, é claro. Os cuidados com a Filó serão divididos entre os 50 servidores da delegacia. A cachorrinha já foi até um pet shop, vai passar por um médico veterinário e depois de ser liberada ainda vai ser castrada. Que bacana essa história, né?